É isso aí rapaziada do grupo 5, aulas do Whatsapp Emerson Brasa E você que também não faz aulas comigo, aproveite agora esse momento Esse vídeo aqui é gratuito pra você, demonstrativo, pra toda rapaziada que tá divulgando aí Você que quer fazer aula comigo, já marca meu Whatsapp aí 11947282488, beleza? Vou tá passando a sequência de Dó, beleza? Na parte de improviso, na batida, depois vou tá passando a parte de solo pra rapaziada que tá tirando aí Então a base é essa aqui, ó Dó, Mi menor, Ré menor e Sol com o sétimo Vai fazer a variação na batida aqui, né? Beleza? Bem simplesinha essa variação de batida E aí na próxima sequência eu vou gravar duas vezes essa sequência Na outra sequência eu vou fazer a parte de arpejo aqui, né? Beleza? Vai ser do Dó Depois o Mi menor Beleza? Mais uma vez Ré menor Sol com sétima Beleza? Então vamos lá rapaziada, vamos tirar esse somzinho aí? Vamos lá, só um minutinho Beleza, beleza rapaziada, já ajustei o som aqui, vou tá soltando a base Beleza? São três vezes, três passadas Uma passada eu vou tá fazendo a batida variada E a outra passada eu vou tá fazendo o solinho Beleza? Vamos lá então Deixa eu soltar aqui, voltou aqui, voltou Pera um minutinho só Agora vai, agora vai Aí você vai fazer o Mi menor E você vai fazer o Ré menor Ré menor O Sol com sétima E o Dó Pra finalizar Beleza? Vai ficar assim ó Três, quatro e... Beleza? Vou tá gravando outro vídeo agora Fazendo o solinho, a parte do solo Agora a parte do arpejo, beleza? Três, quatro e... Tudo quatro e quatro Beleza rapaziada? Esse aqui é só um improvisinho simples pra você tá treinando aí E a gente vai pegar em todos os tons esse improviso, beleza? Gostou da aula? Dá um curtir aí Valeu, valeu rapaziada